Olá, internet. Bem-vindos ao Jamil Gerão. Eu sou o Jamil Silva e hoje eu trago para vocês esse suporte para a câmera da CareSpeed. Eu vejo que às vezes as pessoas aqui no Brasil tentam economizar comprando um suporte para colocar a câmera enorme que estiver fotografando, olhando o preço. Mas temos que ter cuidado porque a qualidade desse produto interfere drasticamente na fotografia, porque se for um produto fraco, pode deixar a câmera cair, pode não suportar o peso da câmera. Esse que eu tenho aqui é um dos modelos da CareSpeed, eles têm vários modelos. É um modelo, geralmente da CareSpeed, ela custa bem mais caro que as outras, comparando pelo preço que eu vi na internet, geralmente de 3 ou 4 vezes mais do que esses suportes mais baratos. O que eu gosto dela é que você pode tirar essas partes, você pode tirar tanto essa parte de trás quanto a parte da frente e transformar em apenas uma. Se você não precisar carregar as duas câmeras, você pode tirar essas partes e transformar em apenas uma. Ela encaixa bem confortável no corpo. E você tem aqui esse parafuso que é muito resistente, ele aguenta uma câmera bem pesada, com uma lente bem pesada e com um flash bem pesado. Por isso que ele é mais caro, porque todos esses parafusos são muito bem feitos. Ele tem várias proteções. Para você colocar a câmera, é muito simples. Você tem aqui a parte que vai na câmera, ele é uma parte que eu não gostei, é que aqui dentro ele tem a ferramenta para você colocar ele na câmera. Então você precisa de ter alguma outra coisa para poder tirar esse ferro que está aqui para você colocar. Você percebe que não é tão muito fácil assim. Essa é uma falha desse suporte. Mas uma vez que você tirou, é muito simples. Você coloca aqui na câmera, eu estou com uma câmera D750 com uma lente pequena, mas você pode com certeza usar. Eu já usei também em eventos, duas câmeras grandes com uma lente de 28 a 70 milímetros, com outra lente de 80 a 200 milímetros. Então aqui você tem o encaixe, ele é ajustado. Uma vez que você coloca, você vai prender aqui o parafuso e ele fica muito bem firme. Você vai apertar até que ele fique firme. Ok, ficou firme. Deixa eu ajustar aqui o que ele tirou. Isso, ajustando o parafuso. O que é interessante dessa parte, desse suporte, é que ele tem aqui os furos para você colocar ele no tripé. Você tem aqui todos os furos para colocar ele no tripé. Uma vez que você colocou esse suporte, é só você colocar aqui no parafuso. E você vai ver que ele fica bem preso. Aqui eu vou colocar apenas uma câmera, porque as outras câmeras estão sendo usadas para filmagem. Então, me preocupa muito quando você tem, quando as pessoas compram um suporte mais barato, pensando na questão do preço. Mas, às vezes, ele não vai conseguir resistir o preço da câmera. Essa aqui é uma câmera que pesa quase um quilo, com uma lente de 80 ou talvez 70 a 200 milímetros, que pesa talvez um quilo e alguma coisa. Mas, um flash que vai pesar aí 300 gramas, você vai ver que o peso é muito grande. Então, é melhor você comprar uma strap dessa mais cara, tendo certeza que ela vai aguentar o peso do equipamento. Porque se você compra uma barata para economizar e isso aqui quebra, porque esse ferro pode quebrar, se ele não for muito forte, se ele não for muito resistente, vai cair no chão câmera, com lente e com flash. Isso não pode acontecer. Então, ela é bem tranquila. Você coloca aqui e fica bem prático de usar. É claro que eu vou tirar isso aqui para usar. Você fica preso no corpo. Aqui vem outro. Você tem a outra parte que você vai colocar aqui. Então, bem prático, bem rápido. Ela tem aqui essa parte do suporte para você ajustar. Se você não quiser, você vai ajustar a altura do seu corpo. Se você não quiser que ele fique muito aqui. Claro que não tem outra câmera para dar o peso. Mas, você pode ajustar até onde que a sua câmera vai ficar. Uma coisa que é um detalhe que eu achei um pouco falho desse. É que ele tem aqui um fim. Quando você põe a câmera desse jeito, ele machuca um pouco a mão. E ele tem também proteções extras. Por exemplo, você pode colocar essa proteção extra e colocar, por exemplo, um dos parafusos aqui da câmera. Então, você teria aí uma outra proteção. Você tem aqui os três pontos, que eu não vou colocar agora. Aí fica tendo uma segunda proteção. Caso esse não resista, esse daria tempo de segurar até você conseguir pegar o equipamento. Mas eu acho muito difícil essa parte aqui quebrar. Porque ela é muito forte, muito resistente. Caryspear é uma marca famosa para esse tipo de suporte. E realmente, para colocar um equipamento muito caro desse, tem que ser um suporte que aguente o peso. Porque eu não gostaria que esse equipamento caísse por falha desse suporte aqui. Então, aí fica a dica. Se você acha interessante olhar um desses suportes da Caryspear, só peço para olhar, não a questão de preço. Porque às vezes é sempre o mais barato. Vai ser o melhor. Porque se você comprar um estupendo muito barato, você pode aí ter o seu equipamento no chão quebrado. E uma lente é muito cara, uma câmera é muito cara. Então, o que eu gostei muito desse suporte, você pode transformar ele em apenas um. Se você estiver usando aí só uma câmera, vai ficar um pouco mais confortável para você. Então, esse é só por hoje. Espero que vocês tenham gostado.